olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal gente aqui ó tô andando aqui eu vim aqui buscar aqui uma lenha mas o meu primo tem outro vídeo nós andando com a carroça e aqui gente eu e quando ele for deixar a carroçada tô aqui debaixo do oitica gente a única sombra que a gente tô por aqui e aqui gente aqui atrás de mim tem uma barragem um açude e eu vou até lá mostrar para vocês para vocês que não conhece ter um conhecimento legal aqui a gente buscar a gente lembrando a lenha que a gente tira gente aqui é lenha de árvore que morre que seca que nem aqui aqui na frente ó tem um pé de anjico ele perdeu as folhas mas esse pé de anjico aqui ele está vivo só que por exemplo essa galha aqui ó ela secou ó essa galha aqui ela secou então essa galha aqui é o que a gente usa aqui no nordeste para fazer o fogo de manhã cedo para ferver o leite para fazer uma tapioca fazer uma canjico mugunzar cozinhar o feijão essas partes a gente vai colhendo as árvores vai secando umas galhas a gente vem e a gente vai fazendo aqui esse trabalho de colheta de lenha gente mostrar para vocês aqui primeira barragem olha só vemos ali ó esse anjico ele está quase todo morto aquela galha mais grossa ela tá boa ainda só que essa galha já perdeu a casca então essa galha de cá já está boa para gente tirar a lenha ok a gente vai cortando essas galhas secas e aqui olha só mais uma árvore que caiu ok então essa aqui está boa para gente tirar a lenha e olha só gente que magnífico sertão aqui ó aqui nós temos aqui com umas pedras ok temos um chique 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 aqui gente quando não tem mais nenhum recurso para o gado se corta ele queima para assar tirar o espinho e dá para os animais isso é muito bom gente legal mesmo é isso aqui gente olha olha só isso aqui é uma pequena barragem não é uma barragem grande isso aqui é feito com pedra e concreto aqui todinho ó porque aqui como tem muita pedra não dá para fazer com terra então aqui é feito com pedra faz-se uma base de pedra como se fosse um radier bem largo e por trás com pedra com terra para dar uma segurança mais ok vamos aí mostrando para vocês bastante coisas legais e olha só aqui voltando aqui para lenha olha essa árvore aqui ó ela é uma catigueira ela morreu completamente ó eu não vou derrubar toda mas agora então essa aqui gente está pronta para gente colher para tirar lenha só depois que seca que a gente um aqui tendo sequinha já vai pronta para fazer um pongo entendeu esse aqui é uma um documentário legal para vocês e olha só aqui como eu falei ó voltando aqui para a barragem olha só vou vir aqui é uma pequena barragem não é muito grande não ó isso aqui ela é feita todinha até embaixo tem um esclamento essa aqui é feita gente com um creto e tijolos também tijolinho sei que é uma parede bem ampla bem ampla legal gente é uma pequena barragem mas para lá gente tem barragens mais maiores vou mostrar para vocês onde junta água aqui junta pouquíssima água aqui é só para criar capim quando tá chovendo mesmo ok então é maravilha aí ó ó só aqui ó aqui essa aqui é uma barragem ali onde fica escuro é onde tem as últimas poças d'água se você for ver um pouco gente se você olhar na frente lá na frente nós vamos ter uma pedra ok depois dessa pedra nós vamos nós vamos ter as montanhas mas antes das montanhas vocês vão ver uma 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 parede aonde tem uns capim gente ali ó vou puxar aqui um pouquinho para vocês verem aqui ó ó só ali ó ali aonde tem aquele aquela aquela ali acho que é uns pau escuros lá aquilo ali gente é uma parede só de terra para lá tem um açude lá naquelas montanhas quando chove a água daquelas montanhas depois daquelas casas ali ó todas aquelas montanhas aquelas águas vai ser armazenado vai ser represada para que para segurar água para o gado durante o verão mas como tá com sete anos de seca eu fiz um vídeo lá também se eu não me engano sete anos que não chove bem esse açude tem só um pouquinho de água vocês vão ver um vídeo de um açude de uma barragem com um pouquinho de água só tá bom então é isso aqui gente que eu tô mostrando para vocês ali é uma carnaúba gente essa carnaúba ali é onde é extraída gente a madeira as vigas para as casas antigas aqui do Nordeste a maioria essa se tira toda essa carnaúba e lavra ela bonitinha para ficar lisinha e para pôr os caibes em cima para pôr as telhas tem umas que é bem retinha que ela tá um pouco torta mas é isso aqui gente isso aqui gente é um pé de merum chamado isso aqui gente às vezes quando ele tá crescendo eles fica parecido com uma pessoa ele balança a noite assusta gente a gente quando vai andando ele fica de cumpridão às vezes só um galho tá isso aqui gente esse vídeo para vocês cinco minutos quase seis algumas árvores aí que resiste a seca lá na frente ali é um cacimbão também está seco porque a chuva baixou muito aí o nível da água ok então vamos ficando por aqui um forte abraço gente não esquece aí e deixar o seu like aqui gente quando tá calor é muito calor mas nos venda bastante aqui nós pegamos mais uma sombrinha de onde fica muito legal um forte abraço gente ficamos por aqui e até o próximo vídeo esperamos aí o seu like um forte abraço a todos e que Deus abençoe vamos que vamos até o próximo tchau tchau